Início da rodada E aí galerinha, estou aqui Marcando a presença aqui no Warface Online Acabei de instalar aqui, estou testando aqui minhas habilidades Vamos ver no que é que vai dar Já matei um por ali Segundo eliminado Morri Vamos apertar aqui Aumentei mais a sensibilidade do mouse Miserável, me matou Venha Venha tio Ele está me lembrando muito o CS Apesar que eu nunca joguei CS Mas pelo que eu estou vendo aqui, está parecendo muito com o CS Headshot Apenas 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 Não venha não Apenas 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 que é um pvp rápido aqui só para testar o jogo eu não pai que é calfdute na beia vou aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do esquadrão game o game 220 ai miserável, mimador, não vi ele ali estão passando dúvidas 2 minutos de partida eu acho miserável, me matou estava abrigado ali no campo depois eu vou aumentar mais a sensibilidade do mouse forçando granada que é velho, o próprio amigo me atirando aqui homi depois eu vou dar umas testadas aqui com o sniper né que miserável, estava ali em cima miserável, estava ali em cima que misericórdia já vai acabar a partida aqui vamos ver se eu tomo a canja aqui naquele sniper meu não nego 40 segundos 40 segundos 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 6 7 5 5 6 5 5 6 7 9 11 12 5 7 7 7 8 9 8 9 10 13 15